Duas horas então. E nós seguimos aqui o nosso papo sobre câncer infantil juvenil com a pediatra e oncologista doutora Patrícia Lima. Doutora, a senhora vinha falando aqui ainda pouco dos sintomas, né? O que que deve ficar. E eu tenho, até anotei aqui pra lembrar que teve uma época que existia, não sei se era na rede social, mas circulava alguma coisa sobre pupila. Alguma foto, alguma coisa assim. Existe isso e isso também seria um sintoma? Isso, existe sim. Existe um outro tipo de câncer que acomete a retina, né? E é muito frequente, né? Mais frequente na infância do que na vida adulta. E então se fala mesmo em observar a parte da pupila, o reflexo vermelho, né? Mas seria na foto ou olho nu a gente consegue? Ou olho nu é mais difícil, é mais em foto mesmo, né? Quando a gente tira aquela foto e a gente vê aquele reflexo que fica vermelho, né? Então tem que ficar os dois lados vermelhos. Quando um deles fica branco, a gente tem que ter essa atenção. Olha só, mas é um câncer no olho, né? Na retina, que é no olho mesmo. A gente faz quando toda criança que nasce, ela faz, se faz um teste ocular, né? Mas aí é importante na sequência, né? Ter essas observações mesmo. Perda visual, hematoma ou inchaço ao redor dos olhos também tem a ver com câncer nos olhos ou qualquer tipo de tumor? É, não. Pode ter relação com câncer nos olhos ou às vezes envolvimento do sistema nervoso central, né? Da parte de crânio. Não exatamente só ocular, né? Outros tipos também podem acontecer esse tipo de alteração. Tá, uma outra coisa que preocupa bastante os pais, mas que às vezes não é nada, são as manchas pelo corpo. Que tipo de mancha, o que deve realmente ficar atento? Porque as crianças vivem se batendo, né? É, principalmente são manchas no corpo, mas que são diferentes dessas áreas onde a criança acaba tendo mais traumas, né? Porque corre, porque brinca, né? Então, manchas que começam a aparecer em membros superiores, em tronco e que não houve nenhum trauma, que a criança não caiu, não bateu, né? E que vem aumentando em várias partes do corpo, né? Tá, e aí quando o pai, os pais detectam isso aí e aí vai pro pediatra principalmente, né? Quanto tempo demora pra confirmar, doutora? É rápido ou demora, dependendo dos casos? É, dependendo dos casos. Alguns casos são mais rápidos, outros dependendo da situação, né? Porque às vezes depende também do procedimento cirúrgico, né? Mas a grande maioria são diagnósticos bem rápidos, né? Hoje, a leucemia, a gente faz diagnóstico em dois dias no máximo. E a rede pública tem um bom atendimento? Tem, hoje a gente tem um bom atendimento. Claro que como toda, né? Rede pública, assim, né? A gente depende também de algumas situações que são governamentais, né? Em instituição pública a gente sabe de toda dificuldade que é. Mas hoje a gente consegue, né? Praticamente todos os pacientes, eles têm tratamento pelo SUS, né? E a gente consegue atender, né? Toda a população da região. O atendimento ainda vai pra Florianópolis ou é feito alguma parte aqui? Não, a maioria dos atendimentos são aqui, né? Nós temos um serviço que é recente, né? Tem mais ou menos dois anos aí, nosso serviço de oncologia pediátrica. E a gente faz todo o tratamento aqui. Hoje já os pacientes não vão mais a Florianópolis, né? Isso já é um ganho também pra família toda, né? Já é um ganho pra toda a família, né? Que a gente sempre fala que a criança não adoece sozinha, né? Toda a família junto, né? Tá certo. Doutora, e tem um simpósio aqui. Vamos falar um pouquinho o que vai acontecer e se ainda dá pra participar. Como é que funciona? Sim, sim. Então, a gente vem trabalhando, né? Nós somos uma equipe multidisciplinar, então são vários profissionais envolvidos pra atender essas crianças. E a gente vem querendo alertar, né? Outros profissionais da área, né? Sobre essa doença, né? Que se a gente trata direitinho e consegue o diagnóstico precoce, a gente melhora a qualidade de vida e sobrevida. Então, a gente propôs esse é o segundo simpósio que a gente faz. Ano passado, a gente fez um simpósio, né? Um pouco menor, hoje a gente, né? Tá fazendo esse novo simpósio pra alertar os profissionais, principalmente os da área da saúde, né? E sobre essas doenças. Então, o nosso simpósio vai ser no dia 20, né? Quinta-feira, né? O dia todo, né? Vamos contar com palestras tanto da área médica quanto das outras áreas da saúde, com psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, até a gente vai ter até a parte de regulação da própria e os encaminhamentos, como devem ser proceder os encaminhamentos pra gente, né? Que o paciente chegue até nós. Pra evoluir no assunto. Então, quinta-feira, tem mais informações e inscrições aí, então, no site do... Isso. Tá na tela, né? www.hro.org.br Quinta-feira, então. E aí, quem quiser, pode procurar o site ali pra se inscrever. Pode procurar o site, isso. As inscrições são até quarta-feira, né? Então, a gente pode procurar o site e se informar quais são os temas que serão abordados, né? Tudo direito. Tá certo, doutora Patrícia. Obrigada pela participação. Sucesso no evento. Obrigada. Boa semana. Obrigada. Gente, o Vermais termina por aqui. A gente continua essa semana, como você tá vendo aqui, com a nossa decoração da Catarina Móveis Rústicos, né? Que nós vamos ficar aí durante essa semana, até o Dia do Gaúcho, que é o dia 20. Obrigada pela participação de vocês. Uma boa tarde, uma excelente semana. Fique grudadinho com a gente todos os dias até sexta. Beijão, até amanhã.